Sabe aquele momento que você acha que as coisas vão terminar da pior maneira possível? Deus manda falar pra você, ei, a tua oração move os céus e move a terra. Tira muita coisa do lugar e coloca muita coisa no seu devido lugar. Deus tá dizendo pra você, ei, o cenário não vai terminar da maneira que ele aparenta. Sabe por quê? Porque dentro da tua história tem oração. Dentro da tua história tem joelho dobrado. Dentro da tua história tem busca ao Senhor. E o inferno não consegue cumprir os seus projetos e propósitos na vida daquele que orava. Na bassoria, tá recebendo? Declara aí, já tô recebendo a palavra, Jesus. Já tô recebendo a palavra, Senhor. Olha só, eu quero fazer leitura da palavra de Deus com você e você vai entender que a tua oração tem o poder de apagar incêndios. Sabe incêndios causados pelo inferno? Sabe incêndios que o inimigo, ele vem com aquela fúria, vem soprando e fazendo com que a coisa se alastre. Eu quero profetizar que aquilo que estava pegando fogo, aquilo, olha aqui, que estava sendo consumido pelas chamas, aquilo que estava sendo completamente destruído. Eu quero profetizar que pelo poder da oração vai apagar. Pelo poder da oração, olha aqui, vai receber uma nova história, livramento, um novo tempo, uma nova chance. Deus está dizendo que o que é teu não será consumido. Olha aqui, mas as tuas orações irão fazer um grande mover aí neste lugar. Primeira, eu quero profetizar.